Se hoje meus manos tão bem Eu sei que você não espera Fazendo a favela ir além A fórmula é a nova era Cê quer me fazer de refém E ver meu talento na cela Seu ódio é inferno, porém Voltamos te pra primavera Se hoje meus manos tão bem Eu sei que você não espera Fazendo a favela ir além A fórmula é a nova era Cê quer me fazer de refém E ver meu talento na cela Seu ódio é inferno, porém Voltamos te pra primavera Faz frio, Babilônia, Moletom, Toklova SP, 011, ZS, atuante da madruga Me acordou contraste da noite Meus mano contraste da elite A nave tipo carro forte Malote de rima no beat Trap life, coerência Tamo vivendo a independência Veio da rua, nossa vivência Evoluindo com inteligência A móvel é atrás do cash Se morde, pede breque Respeito os pele black Quer peso pesado nas treques Se hoje meus manos tão bem Eu sei que você não espera Fazendo a favela ir além A fórmula é a nova era Cê quer me fazer de refém E ver meu talento na cela Seu ódio é inferno, porém Voltamos te pra primavera Se hoje meus manos tão bem Eu sei que você não espera Fazendo a favela ir além A fórmula é a nova era Cê quer me fazer de refém E ver meu talento na cela Seu ódio é inferno, porém Voltamos te pra primavera Somle white Cê quer me fazer de refém E ver meu talento na sua vida Me diz pra primavera ir além Quando você se sna The지는 no meu talento em permanecer